É, vai haver um monitor, eu ainda não consegui confirmação do ensino, mas deverá ser o Maurício. Polete, não sei se são dois L's, um L só, dois T's, mas acho que está mais ou menos correto o nome do Maurício. Vocês podem procurá-lo para marcar, para marcar um horário para atendimento, se vocês quiserem. Vamos fazer pelo menos uma prova, e o problema é que eu não sei se eu tenho o calendário aqui, fazer uma prova no início do mês de outubro, pelo menos, deixa eu olhar aqui. Outubro. Então poderia ser, vocês preferem fazer a prova na terça ou na quinta? Terça-feira, dia 2 de outubro. A questão um pouquinho mais delicada é o seguinte, eu queria marcar com vocês um terceiro horário de aula, nós temos oficialmente a aula terças e quintas nesse horário, queria marcar um outro horário, primeiro porque a gente tem que recuperar as aulas dessa semana anterior, eu estava viajando, ainda estava de férias, e depois porque eu viajo bastante, volta e meia eu tenho que cancelar uma aula, então melhor é ter três horários para a gente ter uma média de duas aulas por semana. Volta na sexta? Sexta-feira? Mesmo horário na sexta-feira? Tá bom, então a gente tem aula terça. Eu tenho que ver depois com o ensino sobre se essa aula será a mesma ou não. Não, não fiz isso, porque eu não sabia ainda quando que... Às 13h30. Um último ponto prático é a questão da bibliografia. Estou terminando de escrever um livro juntamente com o Crédio Oliveira, que se chama Fundamentos da Teoria Ródica. Título é provisório ainda. E eu vou fazer duas coisas, vou colocá-lo disponível na minha página, no seguinte endereço. Mas eu também vou fazer, imprimir um certo número de cópias, tem que saber quantos é que vocês são, para não imprimir à toa. E eu trago para vocês. Em princípio, esse livro cobre todo o conteúdo do curso, mas não quer dizer que não possa ter referências complementares. Tem uma referência que é sempre importante, que é o livro do Ricardo Manier, que se chama Teoria Ródica, também aqui do Projeto Euclides. E o livro do Peter Walters. Que deve ser Introduction to Ergodic Theory. Então, essas são as referências principais do curso. Depois, em relação... Essa é a data da primeira prova, em relação a uma eventual segunda prova, ou uma avaliação alternativa, a gente conversa depois. Ok. O que é a Teoria Ergodica? Bom, antes disso, vocês têm alguma pergunta sobre o funcionamento do curso? Alguma dúvida? Teoria Ergodica, como toda disciplina na matemática, tem um objeto que ela analisa. E o nosso objeto de estudo são as duplas Sistema Dinâmico Medido em Variantes. Eu vou passar um tempo explicando o que é esse objeto e depois vou conversar um pouquinho do porquê estudar esse objeto. Então, primeiro, o que é um Sistema Dinâmico? Há vários modelos que você pode utilizar, mas os mais comuns são Sistemas Dinâmicos com Tempo Discreto. São transformações. F. E o aspecto dinâmico do sistema é que você considera um ponto qualquer X em M. Você aplica a transformação F e obtém um outro ponto, F de X. Aplica novamente a transformação, obtém um ponto em imagem do F de X. E a gente denota por F2 de X, para simplificar a anotação. Etc. Desse jeito, a partir de qualquer ponto do X, qualquer ponto X do espaço M, iterando a transformação, a gente gera uma sequência, que é chamada órbita ou trajetória. Essa sequência é a trajetória... Trajetória de X. E o que a gente pretende, em termos muito gerais, é entender o comportamento dessas sequências. É entender o que elas vão fazer. O que acontece, sobretudo, quando o tempo N vai para infinito. Um outro modelo importante, são sistemas a tempo discreto. É, perdão, é o tempo contínuo. Que normalmente são associados a equações diferenciais. Você considera uma equação diferencial de X, de T igual a F de X. Equação diferencial. Você sabe que se a função F, se o campo de vetores F for razoavelmente bem comportado, por exemplo, Lipschitz. Então, dado qualquer X0, a cada X0, existe uma única, existe uma única solução. Para cada X0 do domínio. Existe uma única solução da equação. vamos chamá-la gama. Tal que no momento zero, a solução, essa solução passa pelo X0. Isso aqui representa a curva gama. Então, aqui existem sob hipóteses adequadas. existe uma única solução. Definida, digamos, X pretende-se a um certo domínio U. Para cada X0 em U, existe uma única solução. E o que é o sistema dinâmico correspondente? É o processo de deixar passar T unidades de tempo. Então, você define FT como sendo a aplicação que é cada X0 associa o valor da trajetória no tempo T0. X0 é o gama de zero. Você associa o valor da trajetória no tempo T. Talvez fique mais claro aqui se eu indexar o gama colocando a condição inicial. é uma família de transformações definidas dessa forma. Essa família aqui a gente chama é uma família indexada pelos reais a gente chama de fluxo da equação diferencial dada. Então, onde que eu eu não estou querendo aqui refazer o curso de equações diferenciais é só relembrar um pouquinho onde que está para que que servem as hipóteses adequadas a respeito de F. F satisfazendo hipóteses adequadas. Primeiro, para garantir que existe uma solução e para isso basta que F seja contínua para garantir que a solução é única e precisamos de um pouquinho mais por exemplo Lipschitz e finalmente para garantir que a solução está definida para todo o tempo e a equação diferencial é completa. Para efeitos desse curso sempre que eu falar de uma equação diferencial estará entendido que tudo isso aí é satisfeito. Esses são os dois modelos que nos interessam de sistemas dinâmicos não são os únicos mas são os modelos que nos interessam. Isso explica o que eu quero dizer com a primeira parte dessa dupla aqui. Agora vamos passar à segunda parte. Nós vamos supor que o M o espaço M está munido de uma sigma ólgebra ou seja uma família de subconjuntos que a gente chama de conjuntos mensuráveis que é fechada por uniões inumeráveis interseções inumeráveis e passagem ou complementar e vamos considerar uma medida sigma ólgebra vamos chamar de B e vamos considerar uma medida definida na sigma ólgebra. O que é uma medida? É uma função que a cada conjunto da sigma ólgebra associa um número e essa função deve satisfazer uma condição de sigma aditividade. A medida de uma união enumerável de junta é a soma das medidas dos conjuntos. Então isso aí é a teoria da medida de novo eu não quero refazer aqui o curso de teoria da medida o que é novidade aqui é a palavra invariante. Nós dizemos que Mi é invariante agora supomos que temos uma transformação F um sistema dinâmico vou falar primeiro do caso do tempo discreto temos um sistema dinâmico e a essa altura como eu já tenho uma sigma ólgebra no espaço eu vou supor que essa transformação é mensurável dada transformação mensurável F nós dizemos que a medida Mi é invariante é invariante mensurável lembrando significa que a pré-imagem de qualquer conjunto mensurável também é mensurável é invariante por F se a medida de qualquer conjunto B for igual a medida da sua pré-imagem para todo B para todo conjunto mensurável então uma medida é invariante se em linguagem um pouco precisa mas talvez sugestiva se a probabilidade de estar no conjunto ou a probabilidade de que a imagem não esteja no conjunto sejam iguais primeira vez que eu vi essa definição eu achei estranho porque é pré-imagem e porque não é imagem é claro que há razões profundas e há razões superficiais primeira razão superficial como a F é mensurável a pré-imagem de um conjunto mensurável é um conjunto mensurável a imagem não é necessariamente um conjunto mensurável isso aqui desse jeito fica formalmente correto está certo? essa é uma das razões superficiais eu vou dar mais uma vai ser o nosso primeiro exemplo depois existem razões profundas a teoria só funciona desse jeito e não de outro jeito mas às vezes vai demorar mais para a gente entender deixa eu dar um exemplo para vocês aqui de uma transformação simples é a seguinte transformação F de 0,1 em 0,1 cujo gráfico é esse que eu estou indicando aqui então o gráfico é formado por dois segmentos de reta com declive 2 está certo? com inclinação 2 minha afirmação é que a minha afirmação é que F que a medida do Lebeck em 0,1 é invariante por F então para justificar essa afirmação eu tenho que fazer o seguinte tenho que pegar todo o conjunto mensurável do intervalo tomar para a imagem calcular a energia de Lebeck dos dois e ver que dá igual considerar todo o conjunto mensurável do intervalo é meio complicado os conjuntos mensuráveis não tem uma expressão muito fechada arredonda mas alguns conjuntos mensuráveis pelo menos eu posso brincar um pouquinho com eles para ganhar intuição os conjuntos mais simpáticos que existem são os intervalos se eu considerar um intervalo tomar o caso particular em que B é um intervalo o que é que eu posso dizer sobre a pré-imagem bom a pré-imagem de um intervalo como o gráfico é formado por dois segmentos sobrejetivos essencialmente sobrejetivos que com o declive 2 a pré-imagem de um intervalo consiste de dois intervalinhos cada um deles com a metade do comprimento então verificar isso aqui verificar que mi de B é igual a mi de F menos 1 de B para B intervalo é fácil pergunta se eu tivesse definido invariância usando a imagem em vez no lugar da pré-imagem o que é que que aconteceria aqui a imagem desse intervalo é um intervalo duas vezes mais longo só se eu tivesse definido medida invariante usando a imagem para frente isso aqui não caberia na teoria é outra razão relativamente superficial mas mostra o lucro a vantagem de definir desse jeito tá certo? então provei sem fazer esforço nenhum que essa relação é verdadeira para todo o intervalo tá? é claro que não terminou a prova daquela afirmação daquele lema lá só que essa altura eu já estou desmotivado porque eu já vi que é verdadeiro para intervalos não sei muito bem como fazer para conjuntos mensuráveis porque eu não sei como expressar um conjunto mensurável tá? então eu estou desmotivado em relação a acabavam a demonstração e tenho vontade de passar como exercício para vocês mas vou fazer uma coisa um pouco mais construtiva vou argumentar que uma vez que eu tenho aprovado para intervalos segue automaticamente para todos os conjuntos mensuráveis tá? é isso que eu vou argumentar devidamente então primeira observação primeira observação se no lugar de considerar B um intervalo eu tomar B uma união finita de intervalos de juntos bom isso é um pouquinho mais complicado claro mas não é tão mais complicado porque se o B é uma união digamos B igual a B1 união BK onde esses B são intervalos tá certo? o que que eu tenho? por um lado eu tenho que a medida de B é a soma das medidas desses intervalos BJ certo? por outro lado eu tenho que a pré-imagem do B é a união das pré-imagens dos BJ essa união disjunta como é que eu sei isso? pré-imagem se comporta muito bem com relação às operações da álgebra dos conjuntos tá? pré-imagem da união é a união pré-imagem da interseção é a interseção pré-imagem do complementar é o complementar uniões quaisquer etc isso aqui é verdade mais uma razão pela qual é bom tomar a pré-imagem concordo e portanto e portanto a medida da pré-imagem vai ser a medida das pré-imagens dos BJ certo? como eu já sei que para intervalos vale essa igualdade isso aqui é igual à soma da medida dos BJ que é igual à medida do B então uma vez sabendo uma vez sabido que a relação de invariância vale para intervalos ela vale por razões totalmente abstratas não tem nada a ver com o exemplo é só álgebra de conjuntos vale para o conjunto da união finita para o conjunto a família de todas as uniões finitas juntas de intervalos tá? acontece que o conjunto a de todas as uniões finitas de intervalos de juntos esse conjunto é uma álgebra o que é que é uma álgebra eu já falei por palavras o que é que é uma sigma álgebra uma sigma álgebra é fechada para por uniões e interseções inumeráveis e por complementar por passagem a complementar eu não sei porquê mas sigma quer dizer inumerável não sei de onde é que vem mas é na topologia na teoria da medida na teoria ericótica etc se você tira o sigma significa que no lugar de inumerável você tem finito então uma álgebra é fechada por uniões e interseções finitas e por passagem ao complementar a diferença é que aqui passagem ao complementar a diferença é que aqui é finito detalhe não é uma álgebra porque eu disse que é é uma álgebra que tem que pensar um pouquinho que o conjunto das uniões finitas de intervalos é fechado por uniões finitas é fácil que é fechado por passagem ao complementar não é muito difícil de ver você tem um certo número de intervalos de juntos você pega o complementar dá intervalos um a mais do que você tinha mas dá ainda uma união finita de intervalos se é fechado por uniões finitas e por passagem ao complementar é fechado por interseções finitas certo então esse conjunto é uma álgebra primeira observação segunda observação essa álgebra gera a sigma álgebra B por que? por definição a sigma álgebra dos conjuntos mensuráveis do intervalo é a sigma álgebra gerada pelos intervalos tá por definição é a menor sigma álgebra que contém todos os intervalos tá certo então o que que eu qual é a minha situação aqui eu tenho uma álgebra geradora e eu verifiquei a relação de invariância para todo o elemento dessa álgebra tá certo lema que é muito útil porque economiza uma porção de trabalho burocrático lema 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 c existe c mi de B é igual a mi de F menos 1 de B para todo B numa álgebra geradora em alguma álgebra geradora então mi é invariante em outras palavras para verificar que uma medida é invariante basta verificar isso em alguma álgebra para os elementos de alguma álgebra geradora e a grande vantagem de fazer isso que fica evidente nesse nesse exemplo é que enquanto que nós não temos uma expressão geral para um elemento para qualquer conjunto mensurável em muitas situações nós podemos encontrar álgebras bastante explícitas que geram a sigma álgebra toda certo eu não vou provar isso aí nesse lema primeiro porque a prova está no texto e segundo porque se vocês pararem dois minutos para pensar vocês sabem qual é a demonstração a demonstração é a seguinte primeira parte o conjunto dos Bs que satisfaz aquela relação é uma sigma álgebra esse conjunto dos Bs contém a álgebra A que é a geradora então tem que conter a sigma álgebra gerada pelo A fim da demonstração tá não tem inteligência nenhuma nisso aí vamos pensar passagem ao complementar quando você passa ao complementar aqui ah vamos você tem razão deixa eu fazer aqui uma suponha vou colocar uma hipótese aqui que mi é uma medida finita que mi de m é finita quase em quase todos os exemplos a gente vai pensar em probabilidades são medidas em que a mi de m é igual a 1 tá então não é uma não é uma restrição passagem ao complementar o que acontece quando você passa ao complementar a medida do complementar vamos dizer que mi seja uma probabilidade para fixar tá mi de m igual a 1 qual é a medida do complementar é 1 menos a medida do conjunto o que acontece desse lado aqui a pré-imagem do complementar é o complementar da pré-imagem qual é a medida é 1 menos a medida do tá então se a relação vale para B vale para o complementar e quanto a uniões inumeráveis tem que mostrar que é fechado para uniões inumeráveis basta provar para uniões inumeráveis de juntas e aí aqui é soma e ali é soma ok então deixa eu deixa eu passar um exercício aqui inclusive que eu estou falando demais pode ficar confuso exercício demonstre o lema ou seja demonstre que mi de B igual a mi de F menos 1 de B implica mi de B complementar é igual a mi de F menos 1 de B complementar demonstre que C é B 1 B N são disjuntos então I mi de B I B J é igual a mi de F menos 1 de B J para todo J então mi da união deles é igual a mi da pré-imagem dessa união então se vocês conseguiram escutar aquilo que eu falei muito rápido esses dois itens deveriam ser fáceis né agora a sua reclamação e se eles não forem disjuntos dados é A1 AN em B observação a união deles observem que agora eu não disse que eles são disjuntos tá a minha o que eu quero observar é que qualquer união é uma união disjunta por quê porque eu posso considerar o A1 depois eu uno o A1 com A2 menos A1 então isso aqui eu chamo de B1 isso aqui é o B2 você concorda que B1 e B2 são disjuntos e que eu não perdi nada porque eu só estou adicionando do A2 o que já estava no A1 em seguida eu tomo A3 chamo isso aqui de B3 e assim sucessivamente essa união é disjunta certo? então observação geral boba qualquer união é uma união disjunta qual é o detalhezinho que eu me sinto na obrigação de observar que eu preciso ter garantia de que esses conjuntos que eu estou introduzindo também estão na álgebra A mas para isso que eu pedi que ela fosse uma álgebra está certo? todos esses B1 B2 B1 B2 etc isso aqui em A ou em B enfim também estão em B certo? então se vocês verificam essas duas condições se vocês sabem que a propriedade vale de uma osma verificam essas duas condições então vão está enfim eu sugiro que pensem um pouquinho mais não estou querendo fazer o exercício aqui mas é assim que segue a demonstração em todo caso a demonstração está no livro muito bem a gente vai ver outros exemplos daqui a pouquinho ainda espero conseguir mas deixa eu só terminar a definição dizendo o que significa medida invariante no caso em que o sistema dinâmico é tempo contínuo aí não tem muito o que dizer uma medida é invariante por um fluxo pelo fluxo FT se mi é invariante por todo FT por todo FT por todo o elemento dessa família então no fundo é um caso particular do caso anterior está certo exemplo mais um exemplo esse exemplo com esse exemplo eu estou me encaminhando na direção de explicar de entrar no porquê desse estudo e o porquê tem sempre que ser formulado em pelo menos dois níveis você estuda um objeto matemático porque é existem exemplos interessantes desse objeto e porque esse estudo dá conclusões interessantes então essa é uma característica desse curso especificamente que a gente tem que fazer o tempo todo uma em paralelo teoria e os exemplos tá então deixa eu focar no momento nesse primeiro aspecto por que que alguém pensou em considerar esse tipo de objeto e fazer uma teoria para esse tipo de objeto por causa desse exemplo que eu vou mencionar a seguir esse historicamente é o tipo de exemplo que produziu a teoria ergótica suponha que vocês tem U um aberto de RD digamos aberto pode ser o RD todo e tem um campo de vetores F de U campo de vetores de classe C1 pelo menos tá aí você considera o a equação diferencial correspondente então ao colocar campo de vetores C1 eu já garantie já dei as condições para que isso implica que o fluxo que a equação diferencial tenha a propriedade de existência de soluções e de unicidade de soluções eu vou supor que essa equação é uma suposição adicional vou supor que ela é completa ou seja que o fluxo está definido para todo o tempo as soluções estão definidas para todo o tempo qualquer curso de EDO você vê condições para que isso aconteça por exemplo se o campo de vetores se o U for o RD todo e o campo de vetores for globalmente Lipschitz isso é satisfeito então você tem um fluxo FT de U em U que é o objeto que eu defini há pouco que é cada X0 associa a posição que a solução a posição em tempo T da solução cuja condição inicial é o X0 certo? em geral dado um campo de vetores você não consegue encontrar uma fórmula explícita para esse fluxo isso passaria por resolver a equação diferencial isso raramente é possível mas miraculosamente há coisas que você pode dizer sobre o fluxo sobre essas transformações sem precisar conhecê-las e uma delas é a fórmula de Liouville que é uma fórmula para o Jacobiano dessas transformações a teoria das equações diferenciais também diz que se o campo de vetores é de classe C1 isso aqui é de classe C1 de fato a teoria diz um pouquinho mais a função que a cada teoria diz que a função que a cada dupla T X0 associa FT X0 é C1 tá? é C1 conjuntamente nas duas variáveis e se o campo de vetores for CK isso aqui é CK conjuntamente nas duas variáveis a fórmula de Liouville é uma forma para calcular o determinante da derivada do FT no ponto X0 sem precisar conhecer o FT e ela diz que você calcula esse determinante da seguinte forma primeiro você considera o divergente do campo de vetores F deixa eu lembrar para vocês o que é o divergente o divergente de um campo de vetores de classe C1 você escreve o campo de vetores em coordenadas F1 até FD o divergente é o traço da matriz Jacobiana é o traço da matriz Jacobiana da derivada da matriz derivada ou seja é a soma das derivadas parciais dos FI em ordem AXE você escreve a matriz Jacobiana com todas as matriz quadrada com todas as derivadas parciais de primeira ordem soma os elementos da diagonal está certo? então a fórmula de ouvir ele diz se você quer saber o Jacobiano do fluxo você toma o divergente do campo de vetores calcula ao longo da trajetória integra desde o tempo zero até o tempo T e em seguida toma a exponencial integra significa integra com ordem ES DS e SE essa é a expressão para o Jacobiano então por exemplo se o campo de vetores tiver divergente positivo digamos positivo em todo ponto então essa integral evidentemente é positiva portanto a exponencial é maior que 1 quer dizer que o Jacobiano é maior que 1 se o divergente for negativo acontece exatamente o contrário o Jacobiano é menor que 1 claro que quando eu disse que vocês seriam capazes de calcular o Jacobiano do fluxo sem conhecer o fluxo eu menti um pouquinho porque o fluxo está aqui tá não há milagres também não é assim mas tem um caso particular em que o milagre acontece se o divergente de F for constante igual a 0 é isso aqui desaparece campos com divergente de 0 constante igual a 0 são chamados campos de vetores conservativos em inglês é divergent free sem divergente enfim então o determinante de DFT é constante igual a 1 para todo x e para todo t tá certo então o que que acontece nesse caso figura é a seguinte tenho aqui o meu domínio U tenho a linha de fluxo e vamos só para fixar ideias considerar um pequeno domínio aqui B eu vou fazer o seguinte vou considerar um certo valor de T e deixar passar T considerar as trajetórias que passam pelos pontos do B eu deixo passar tempo T e obtenho aqui um outro domínio isso aqui é o FT de B certo? bom eu gostaria de conhecer M é medida de volume medida de Lebeck M de FT de B queria dizer alguma coisa sobre isso aqui tá certo? bom vamos lá vocês sabem que isso é a definição de volume o que que é o volume de um conjunto? é a integral da função 1 integral múltipla da função 1 sobre o conjunto eu vou colocar aqui um DX ou um DM como vocês quiserem só para lembrar que estamos integrando aquela integração da aula de cálculo integração múltipla estamos em RD U contido em RD certo? muito bem na aula de cálculo a gente aprende uma 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 teorema para calcular integrais múltiplas que é chamada fórmula da mudança de variável a fórmula da mudança de variável diz que a integral que se você tem um difeomorfismo que leva um conjunto em outro isso aqui é um difeomorfismo então a integral da função sobre o conjunto imagem é igual a integral da função composta com o difeomorfismo vezes o jacobiano da função valor absoluto calculado no domínio de B está certo? isso aqui é mudança de variável fórmula de mudança de variável e tudo que eu estou fazendo nesse momento vocês já sabiam na aula de cálculo em várias variáveis certo? muito bem 1 composta com alguma coisa é 1 e o nosso jacobiano nas hipóteses em que nós estamos é igual a 1 isso aqui é igual a integral da função 1 em B está certo? o que é que eu provei aqui? provei duas coisas provei que C F de U em U é de difeomorfismo tal que o seu jacobiano é constante igual a 1 então mi de B é igual a mi de F de B para todo B mensurável e provei usando a fórmula do Yuvino que C FT é fluxo de um campo de vetores F com divergente identicamente nulo então vale aquela hipótese vale a condição sobre o jacobiano e portanto mi de B é igual a mi de FT de B para todo o B mensurável e para todo o T está certo? bom vamos resumir isso aqui para terminarmos a aula o que isso quer dizer? o que é que essas conclusões querem dizer? bom geometricamente querem dizer que se eu pegar esse conjunto de condições iniciais e deixar iterar a forma desse conjunto pode ser totalmente diferente dessa aqui mas o volume é o mesmo tá? mas na linguagem que a gente introduziu hoje quer dizer que o volume é uma medida invariante ou seja ou seja nos dois casos a medida de volume é medida invariante certo? ninguém quer protestar? devia ter um F a menos um ali né? fiquei pregando que tinha que ser com F a menos um e de repente parece que eu mudei de ideia mas eu não mudei tá? uma pequena observação se F é transformação invertível dizer que mi de B igual a mi de F menos um de B para todo B é mensurável é o mesmo que dizer que mi de A é igual a mi de F de A para todo A mensurável em outras palavras se vocês estiverem com uma transformação invertível que é o caso aqui não faz diferença observem que em primeiro lugar que quando a transformação é invertível a imagem de um conjunto mensurável que é a pré-imagem desse conjunto pela inversa da transformação também é mensurável como é que é o dicionário aqui você chama o A de F menos um de B e passa de um lado para o outro quando eu falo invertível quer dizer que ela é uma objeção ela é mensurável e a inversa também é mensurável invertível na categoria das transformações mensuráveis invertível como transformação mensurável bom e existem na natureza na nossa modelagem da natureza existem campos de vetores com divergente nulo sim toda a mecânica de sistemas conservativos todas as equações de Newton da mecânica para sistemas que não dissipam energia são equações que têm divergente free toda a mecânica Hamiltoniana e Lagrangiana conduz estou me repetindo usando linguagem diferente dizendo a mesma coisa conduz a campos de vetores sem divergentes por exemplo se vocês quiserem modelar o movimento de um pêndulo sem atrito o campo de vetores que vocês obtêm é o campo de vetores sem divergentes é possível até que no livro isso esteja feito está certo então isso explica que o que não falta são exemplos de aplicações para essa situação e de fato historicamente foi esse esse contexto aqui que conduziu a teoria ergótica a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso na próxima aula que não será nem na quinta nem na sexta-feira a próxima aula é na próxima terça-feira vou estar em Brasília quinta e sexta e aí vamos também analisar a questão do porquê de outro ângulo que a próxima mensagem que eu quero passar é que na hora que você considera medidas invariantes pelo sistema você consegue extrair delas informação sobre o próprio sistema você consegue retornar ter um lucro para entender o comportamento das trajetórias usando o fato de que tem alguma medida invariante tá bom por hoje é tudo eu estou vendo dois, quatro, seis, sete eu vou fazer sete cópias do livro vou deixar na Xerox tá vou fazer talvez cópia da metade para começar e depois copiamos outra metade vocês podem pegar depois tá bom ok podem pegar direto na Xerox a Xerox a Xerox a Xerox a Xerox a Xerox O que é isso?